Ei, ei, ei! A gente está, evidentemente, comemorando os 35 anos de carnaval e dizendo ninguém manda no nosso carnaval, nem pastor, nem capitão e nem juiz. Entenda quem quiser, carnaval é livre, pode fazer o que quiser, mas na rua, a rua é nossa. Fui tomar a saideira, acho que feliz demais, de Jesus na goleza. Fé, fé! Minha vida está aqui, a minha vida completa. Eu não troco nada pelo carnaval. Pode vir páscoa, réveillon, ano novo, natal. O carnaval é Rio de Janeiro, é paz, amor e simpatia. Minha vida está aqui, a minha vida completa.